Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 43. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros. Resalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Então temos aqui o artigo 43 do Código Civil, que trata justamente das pessoas jurídicas de direito público interno. Já vimos a conceituação, ou pelo menos o que o Código estabelece no artigo 41, que diz que são pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações e as demais entidades que forem de caráter público criadas por lei. Então isso aí está no artigo 41 do Código Civil, determinando o que são pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, aquelas pessoas jurídicas, aquele grupo de pessoas que se reúne, que estabelece uma personalidade jurídica, estabelecendo, portanto, a pessoa jurídica dentro do âmbito do direito público, ou seja, aplicando-se as normas do direito público que estão relacionadas ao Estado, e são basicamente pessoas jurídicas de direito público interno, já estabelecidas no artigo 41. Essas pessoas jurídicas de direito público interno, elas são civilmente responsáveis. Isso quer dizer o quê? Que no âmbito civil existem vários âmbitos, temos o trabalhista, eleitoral, várias áreas do direito, temos o criminal e temos o civil. No âmbito civil é o âmbito que trata das relações privadas, em que o Estado tem suas próprias normas, no caso o Código Civil, regindo essas relações privadas. Então no âmbito civil, a pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, embora ela seja uma pessoa jurídica e tenha sua relação em direito público interno, ela é civilmente responsável, ou seja, juridicamente, dentro do âmbito civil, na esfera do direito civil, ela é responsável, sendo aí, portanto, arcando com as suas responsabilidades no âmbito do direito civil, que no caso aqui, essa responsabilidade está relacionada a, por exemplo, pagamento de valores, a indenização, a responder por perdas e danos, etc. E, então, essa pessoa jurídica de direito público interno, ela responde civilmente, ela pode ser acionada judicialmente dentro do âmbito civil e ela vai responder pelos atos de seus agentes. Ou seja, quem puder representar aquela pessoa jurídica de direito público interno e essa pessoa realizar um ato que causar dano, civilmente a pessoa jurídica será responsável. Por exemplo, se eventualmente um prefeito de um município causar algum dano por si mesmo na condição de representante e de agente da pessoa jurídica de direito público interno, ele irá, basicamente, estar relacionado à pessoa jurídica do município, pessoa jurídica de direito público interno do município. Então, quando se for processar, aquele prefeito, no caso, irá se processar a pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, o município. E esse município irá arcar com as despesas indenizatórias e tudo mais. Ou seja, aquela pessoa que responde pela pessoa jurídica de direito público interno, a própria pessoa jurídica de direito público interno, ela irá responder civilmente pelos atos que esse agente causar. Nessa qualidade, causem danos a terceiros. Então, é necessário que haja um dano. Havendo um dano, por exemplo, o prefeito estabelece que uma determinada praça não deve ser utilizada e que todas aquelas pessoas que estão lá, mesmo que regulares, elas não poderão mais exercer atividades próximo àquela praça. Então, aí, havendo aí, verificando que aquela atuação daquele prefeito causou dano a terceiros, aqueles terceiros poderão processar o município, porque o próprio prefeito agiu como representante da pessoa jurídica de direito público interno. Então, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano. Então, se houver a responsabilidade, e se houver por parte desse culpa ou dolo, Então, se o prefeito, ele manda realizar uma determinada construção em um determinado local, e essa construção, ela causa dano aos moradores de uma determinada região, esse prefeito, se ele agiu com dolo, ele também será responsável. Ou seja, a ordem de preferência é, a pessoa pode processar o município, e o próprio município irá agir com o direito de regresso. Esse direito de regresso é justamente o próprio município reivindicando aquele que causou o dano, aí, a possível indenização. Então, suponhamos que temos um buraco no meio de uma via, e uma pessoa está andando tranquilamente, e ela cai nesse buraco, e acaba tendo aí uma lesão, e ela processa, então, quem? O prefeito ou o município? Ela processa o município, porque o prefeito, ele age naquela qualidade própria de representante, porém, o processado deve ser sempre, preferencialmente, a pessoa jurídica e direito público interno. Depois, a pessoa jurídica e direito público interno, no caso, o município, verificando que houve dolo, ou seja, que o prefeito, de propósito, causou aquele buraco e não consertou, e não colocou placa, não utilizou os padrões que deveriam atuar, essa própria pessoa jurídica e direito público interno, ou seja, o município, poderá processar, usando o direito de regresso, o próprio prefeito. Ou seja, aí o prefeito terá que pagar determinado valor para o município, né? Ou seja, porque ele foi um causador do dano, e ele foi parte, justamente, por fato de ter culpa, ou então, dolo nessa relação. Então, esse é o artigo 43 do Código Civil, estabelecendo também o que já estava previsto na própria Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. Na Constituição, nesse artigo 37, parágrafo 6º, diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o artigo em questão, né? Ele faz a remissão, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público interno. Ou seja, não se deve compreender serem as demais isentas dessa responsabilidade, mas apenas menciona que é pessoa jurídica de direito público interno. Isso porque a utilidade prática do dispositivo, né? O próprio Código Civil do artigo 40 ao 43 do Código, ele traz o entendimento de que essas pessoas são responsáveis, né? Ou seja, trata apenas um rol meramente exemplificativo no Código Civil, mas dita que essa pessoa jurídica ela tem a responsabilidade devida. Então, esse é o artigo 43 do Código Civil. Então, esse é o artigo 43 do Código Civil do Código Civil do Código Civil do Código 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 do C